Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula iremos criar um código que irá gravar o envio de e-mails. Então vamos executar a nossa aplicação do NetBeans. A aplicação de envio de e-mails. Ela está carregando normalmente a lista de e-mails. E a gente criou aqui na aula anterior o botão atualiza a lista. Aqui está funcionando e aqui o enviar e-mail. Ao enviar o e-mail, como vocês podem ver, ele não atualiza a informação do enviado. Então, por exemplo, aqui eu vou atualizar a lista e o e-mail que eu enviei agora há pouco, ele continua em zero. Então eu quero que ele fique em 1 para evitar que o e-mail seja enviado duas vezes. Para que não incomode o cliente que tem o e-mail cadastrado. Então, nessa videoaula iremos criar aqui um código que irá gravar essa informação que o e-mail já foi enviado. Então vamos criar aqui um método que vai ser o public void. Gravar. Envio. Então nesse método aqui eu vou colocar o comando SQL que irá acessar o banco de dados e gravar a informação. Ele vai atualizar ali aquele campo USU underline enviado. Então vamos inserir aqui um Tricat. E agora vamos criar aqui uma string SQL. E aqui a gente vai digitar o nosso comando SQL que vai atualizar através do update a tabela usuários. Ele vai pegar o campo USU underline enviado. E vai colocar a informação número 1. Então isso significa que o e-mail já foi enviado. Mas isso só vai acontecer se for o SU underline código correto. Para que ele não faça isso com todos os registros. Então ele vai ser um registro específico do qual eu estou enviando o e-mail. Então aqui vai ser o campo. Só que aqui como vocês podem ver ainda não tem o campo código. A gente só tem na tabela. Então vamos pegar aqui o level em objetos tendo o controle. Vamos renomear como código. Agora vamos pegar aqui um campo de texto. Só um momento aqui que ele não marcou. Tem que confirmar com enter. Agora vamos pegar aqui um campo de texto. Vamos colocar ao lado desse level o código. Vamos ter que limpar essa informação aqui. Vamos apagar no texto. E vamos renomear ele como texto underline código. Confirmando com enter. Vamos dimensionar a largura. E aqui ele vai carregar o código do usuário. Então agora que eu criei aqui o texto código. Vamos colocar aqui no nosso comando SQL. Então nosso comando só vai executar de acordo com esse código. Agora vamos colocar o comando aqui para executar esse SQL. Então através desse comando ele vai executar o comando SQL. Caso aqui aconteça algum erro ao registrar esse envio. Então ele vai colocar aqui o que é. Ele vai retornar através de uma mensagem. A informação de o que aconteceu de errado. Para ele não estar conseguindo registrar a informação. Então através de uma mensagem. Então através de uma mensagem. Vamos colocar aqui o erro ao registrar o envio de e-mail. E aqui vamos colocar o código. A descrição do erro. Ok. Agora o nosso método foi criado. Que é o gravar envio. Vamos copiar ele. Agora ele tem que ser invocado. Como que ele vai ser? Através do enviar e-mail. Toda hora que eu apertar o botão enviar. Ele vai executar esse evento aqui. Que é o envio de e-mail. E logo em seguida. A próxima linha vai ser gravar esse envio. Então primeiramente ele vai enviar o e-mail. E depois ele vai executar o envio. Ele vai gravar o envio do e-mail. Aqui como vocês podem ver. Ele ainda não está carregando. Esse texto do código. Então como ele ainda não está carregando. A gente vai ter que ir lá no preencher texto. E vamos ter que incluir aqui. Esse campo texto código. Como vocês podem ver aqui. Ele não tem incluído. Então vamos ter que copiar uma linha aqui de exemplo. Para não ter que digitar tudo novamente. Vamos copiar essa linha. E vamos colar ela aqui em cima. Isso. Vamos colar ela. Então o nome do texto. Vai ser texto código. E a coluna. Se não me engano é a coluna zero. Vamos confirmar. Isso mesmo. Código. Coluna zero. Então como é coluna zero. Vamos colocar aqui. E agora vamos executar a nossa aplicação. Para ver se está funcionando. Vamos guardar o início aqui do projeto. Vamos guardar o início aqui do projeto. Como vocês podem ver. Ele está carregando o número do código. Agora vamos enviar o e-mail. Para ver se ele grava corretamente. Eu apertei o botão enviar. Ele está enviando o e-mail. E após enviar o e-mail. Ele vai tentar gravar. Olha. Ele deu um erro no registro. Ele não está conseguindo gravar essa informação. Então provavelmente tem algum erro aqui no código de gravação. Não no código de envio. Porque ele está enviando normalmente. E pode ver que mesmo atualizando a lista aqui. Ele não atualizou a informação do envio. Então na próxima videoaula. Iremos trazer aí a solução. Para este pequeno erro aqui. Deve ser uma linha. No comando aqui que está errado. Então. Obrigado a todos. Até logo.